Tudo posicionado para o apito inicial e começa o espetáculo! E já tem atacante dominando o pedaço! E olha a bola dividida! Essa aí bate uma bolinha como ninguém, hein? Movimentação saindo da lateral e indo pra cima! Esse dia vai entrar pra Story, meus amigos! Que partida recheada de talento! E olha o banco de reserva só no aquecimento! Agora a partida vai ficando apertada! Cada lance é decisivo! Vai para o ataque decidido, partiu pra cima e... PECOL! Agora vai ter que recomeçar! Porque com esse time é assim! Abril, passou, é gol! Praticidade é pra quem quer fazer bonito! E a seleção de produtos da Santa Massa está sempre pronta para o jogo! Experimente!